Que os looks de inverno 2023 são pura elegância, todas concordamos. Mas, será que você sabe qual modelo de vestido valoriza a sua silhueta? Neste vídeo, eu trouxe dicas bem legais pra você ter muito estilo na estação mais gelada do ano. Com looks reais e as tendências da temporada de inverno. Você já se inscreveu? Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreva e ative o sininho pra receber as novidades que vêm por aí. Há uma unanimidade na moda, que é o vestido básico, mas com uma pegada mais elegante. Este tipo de vestido, por mais básico que pareça, é um coringa no guarda-roupa feminino. Temos estilos como vestido transpassado, vestido evazê, chemise, vestido tubinho. São eternos esses vestidos. Eles são um clássico na moda temporal. Com comprimentos que vão desde o midi ao longo. Podendo ser usados em diversos tipos de ocasião. Você pode usá-lo, por exemplo, no trabalho e depois ir a um happy hour descontraído com as amigas. Ou fazer um passeio no shopping e depois ir a um almoço ou jantar especial. Além disso, os modelos de vestidos podem valorizar os diferentes biotipos. E usar a regrinha do comprimento comportado e um decote um pouco mais profundo. E vice-versa. Esses são modelos de vestidos pra quem não abre mão do estilo e elegância. Esse estilo de vestido vale o investimento. Prefira as cores neutras, podendo ser usados em várias temporadas. Compondo com jaquetas, sobretudo, botas e até com tênis. Deixa o visual jovial, moderno e muito elegante. Vou deixar aqui looks incríveis pra você se inspirar e escolher a melhor versão. Deixe aqui nos comentários qual modelo de vestido que você mais gostou. Se essas dicas te ajudaram, deixe seu like e compartilhe com as suas amigas. Aquelas que precisam escolher o vestido perfeito da temporada de outono e inverno. Deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!